Para reforçar a imunidade dos brasileiros contra o vírus da covid-19, o Ministério da Saúde anunciou a recomendação da terceira dose da vacina para todas as pessoas acima de 18 anos. Nas ruas de Belo Horizonte, o reforço da terceira dose veio de forma positiva. Seu nome qual é? Jorge Silvia, 53 anos. Para nós é muito importante, né, para prevenir com essa doença, né, que eu mesmo fui quase entubado, né, quase morri. Morreu meu sobrinho de 29 anos, né, e eu estou com uma irmã que está com sequela, então hoje que ela ficou entubada também por 4 meses. Então, para nós é muito importante, né, todos nós, né. Seu nome todo, idade? Bruno Castro, 34. Bruno, já tomou a primeira e segunda dose? Já, já tomei. Qual vacina que você tomou? Tomei da Pfizer. Bruno, a partir de agora todo mundo vai ter que tomar a terceira dose. Qual a sua opinião sobre isso? Acho importante, né, a gente continuar a imunização, considerando que o vírus tem mutações, né, então é importante a gente ir reforçando. É importante, né, quem não tomou nem a primeira dose, procurar aí. Ah, com certeza, já passou da hora, né, da gente tomar essa consciência e se vacinar, né, é para o bem de todo mundo. Deixa eu ouvir agora o amigo do Bruno, seu nome é? Samuel Vieira, 40 anos. Tomou as duas doses também? Tomei. Qual a sua opinião sobre a terceira dose? Acho que se é o recomendável, tem que tomar. Seu nome todo, idade, por favor? Nilza Gonzaga, 51 anos. Nilza, você tomou qual vacina? A dose única. Quer tomar a terceira, o tanto que tiver, eu tomo. O Ministério da Saúde anunciou aí, mais uma dose, a dose de reforço, não só para quem tomou Coronavac como era. Então, para a senhora é importante? Para mim é muito importante, não só para mim, para todos tomaram também, né, é importante demais, não deixar de vacinar. Carlos Starlin é infectologista e membro do Comitê de Enfrentamento à Covid da Prefeitura de Belo Horizonte. Ele avalia como positiva a terceira dose na população e orienta que os mais jovens que ainda não tomaram a vacina se imunizem para que seja possível controlar a doença. A terceira dose, ela é fundamental na medida que o tempo vai passando e a imunidade das pessoas vai caindo progressivamente. Portanto, depois de seis meses, é recomendável que essa terceira dose seja feita, principalmente em pacientes mais idosos, pacientes imunossuprimidos. Essa população já vem sendo vacinada e essa vacinação deve prosseguir nas outras faixas etárias. Agora, é importantíssimo que as pessoas de 20 a 30 anos tomem a segunda dose, uma vez que essa é uma população que tem uma mobilidade social muito grande, frequenta escolas, frequenta eventos sociais com muito mais frequência. Portanto, elas têm que estar completamente vacinadas para que nós consigamos controlar essa circulação viral e a sequência de contaminação de outras pessoas. Então, além da proteção contra as formas graves e letais que podem acontecer também nessa faixa etária, é importante para controle da pandemia como um todo. Repórter Amanda Antunes